Todo mundo já saca, né? Quando coloca essa introdução, né? Esse riffzinho de guitarra, essa batera, né? Bom, é o seguinte, Paulinha, é... Quero falar com você agora sobre... tem a ver com essa música que tá rolando aí, né? Ainda falando aí do chefe da Secretaria de Governo, que foi tema aqui da fala do Trindade pra gente, em que momento, quero saber, os destinos de Geddel Vera Lima e do líder da Legião Urbana, Renato Russo, se cruzarem? Foi na escola, não é, Edgar? Esse lugar onde você conhece realmente as pessoas. Na infância, não é? Tá descrito no livro Filho da Revolução, escrito pelo Carlos Marcelo, que Renato Russo estudava ali no Colégio Marista, em Brasília, e tava meio que na classe desse cara. Eles não eram muito migos, não, viu, Edgar? Porque o Renato Russo considerava o insuportável... Um percevejo do fundão ou um percevejo da primeira fila? Não, parece que o Geddel era mais, assim, piadista, um pouco gordinho, sarrista, mas não era muito bom de nota, não, viu, Edgar? E é por isso que ele queria fazer, por exemplo, trabalho de história do rock com quem? Com o Renato Russo. Mas Renato não queria. Renato não queria. O chamava às escondidas de suíno. Um ótimo apelido. Já detectava em Geddel um certo ar traiçoeiro em suas condutas, né? Um certo tom traiçoeiro. Não sei, isso é a gente que tá falando aqui. Mas, de qualquer forma, Geddel tinha um Opala, chegava na escola abalando, as mulheres ficavam impressionadas. Tá tudo... Não fui eu, tá na biografia. Tá escrito no livro do Carlos Marcelo. Foi ele quem apurou. Foi ele quem apurou isso daí. Chegava num Opala. Mulheres achavam bons caras, ficavam um pouco com dor de cotovelo dessa história, não é, Edgar? Não sei. É, é isso que acontecia. Você vai dormir com uma grama hoje e contar isso? O que que é? Você vai dormir o programa hoje e contar isso? Não, porque a história é boa. Eu odeio spoiler. Eu não vou. É boa? Gostou da pena? É do Prefector, ela vai, né? Claro. Eles me tratam bem lá, da pena. Pois então. E diz que lá, também, na escola, que ele já dizia, o Geddel, eu vou ser político. Tá escrito no livro, hein? Foi apurado. Brincadeira, hein?